Parceria com a Prefeitura Municipal de Areia, o IFPB, está desenvolvendo uma oficina de preparos com rapadura. A gente fez, para a abertura do Caminhos do Frio, um arroz cítrico, um filé mignon suíno servido com teriaco de rapadura, uma farofa de cebola caramelizada na manteiga de rapadura e um pudim de rapadura para servir de sobremesa. Foi uma grata surpresa poder participar dessa oficina. Eu vim para Areia de Turismo, para conhecer a cidade, participar do Festival de Frio. E quando eu vi que tinha oficinas e coisas bem interessantes na programação, trouxe a minha afilhada, que ela é amante da cozinha. E maravilhoso, foi uma experiência muito bacana, foi bem acolhida. O professor ensinou muito bem um prato que criou, que levou rapadura, que levou cachaça, que levou amor. E eu, de uma tuta adaptada, não podia ficar de fora dessa oportunidade. A rapadura, que é muito tradicional, regional da nossa cidade. E, através disso, ele deu uma sofisticada, deu um contraste de sabores com a rapadura. Trouxe no arroz, um arroz cremoso com o limão galego, que é também tradicional da nossa região. Para nós que fazemos o IFPB Campos Areia, é uma satisfação ter essa parceria com a Prefeitura Municipal local. Porque é nesse pensamento de construir de mãos dadas arranjos produtivos que a gente vai conseguir alavancar neste município.